Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não conhece esse projeto, que é um curso de metodologia científica para iniciantes, entra no site que é www.metodologiaparenciantes.com.br, tá? Se inscreva no canal, deixe seu joinha, põe sua sugestão aí nos comentários, beleza? E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a referenciar a Wikipédia, tá? O Wikipédia não é o site mais confiável para você fazer referências bibliográficas, tá? É sempre bom, quando a gente está num processo de TCC, de dissertação, de tese, de trabalho acadêmico, de forma geral, a gente usar fontes mais confiáveis, fontes com um maior crivo, um maior critério acadêmico. Mas, às vezes, acontece de algumas palavras, alguns significados, a gente buscar no Wikipédia e achar por lá. Então, assim, eu vou ensinar vocês a referenciar, mas eu sempre recomendo que você use aí livros, que você use artigos para referenciar qualquer tipo de informação, tá? Use o Wikipédia aí em última instância, diremos assim. Mas vamos lá, pessoal, chega de enrolação. Então, eu estou aqui com o Word aberto, né? Então, eu já até configurei, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, tá? Sempre alinhado à esquerda, porque a gente está falando de referência bibliográfica. Clica aqui nessa setinha, espaçamento 0, 0, espaçamento entre linhas simples, ok? Vai em Layout, coloca margens personalizadas. Superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2, fechou? Ó, certinho. Agora, a gente vai começar a referenciar. Então, eu estou aqui no site do Wikipédia, né? No Wikipédia. Peguei aqui uma informação, né? Eu queria descobrir um pouco mais sobre Voltaire, né? Que é um filósofo iluminista francês do século XVII e XVIII. Então, vamos supor que eu queira referenciar ele. Então, está aqui o nome do Voltaire, né? O título da página do Wikipédia, do Wikipédia, aliás, é Voltaire. Então, a gente vem aqui, né? No nosso documento, vai colocar em caixa alta, Voltaire, tá? Ponto. E na onde que está essa informação? In é uma palavra estrangeira, portanto, sempre em itálico, tá? Aqui. Essa informação está na onde? No Wikipédia, né? Wikipédia. Dois pontos. A enciclopédia livre, que é o nome lá do Wikipédia. A gente vai confirmar aqui. A enciclopédia livre, tá? Se você está no site em inglês, você coloca essa informação em inglês, tá? Mas aqui, no caso, a gente está em português mesmo. Enciclopédia livre. Beleza? Fez um ponto final. Feito isso, pessoal, a gente vai colocar qual informação agora? Disponível em... O link, né? Que a gente já copiou. Ponto. Acesso em... Vamos supor que você tenha acessado no dia 10 de julho de 2020, tá? O que fica de grito aqui, pessoal? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nenhuma informação fica em negrito no Wikipédia, tá? Quando você faz referência ao Wikipédia. É estranho, né? Mas é assim que a BNT entende. Beleza, pessoal? É muito rápido esse vídeo, né? Acho que foi um dos vídeos mais rápidos aqui da série. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Já se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe a sugestão, tá? E qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar que eu tô aqui pra responder vocês. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.